Na hora da tua paixão, entrego também minha vida, entrego tudo em tuas mãos Eu fui com oxigênio, eu cantava uma frase, colocava o oxigênio e assim eu estava determinado a realmente conseguir gravar essa canção Esses foram os bastidores da música Fonte de Misericórdia, recém lançada em parceria com o padre Adriano Zandonar É fonte de misericórdia, o véu do templo se rasgou O projeto estava em andamento quando a Covid chegou para o cantor A Luzia me ligou no outro dia por vídeo e colocou o Monsenhor Jonas para orar e me dar a bênção Deus, na sua misericórdia, me impediu de ir no dia seguinte para a UTI e consequentemente ser entubado E assim que eu saí, a canção que nós já estávamos planejando gravar com a gravadora cançonal Fonte de Misericórdia Então mais um motivo que eu tive para me esforçar, mesmo sem voz e sem ar, e gravar essa canção O músico quando tem uma inspiração, espera tocar o sentimento das pessoas, seja com a letra ou com a melodia Mas muitas vezes é surpreendido e acaba ele mesmo fazendo essa experiência A música se tornou ainda mais forte porque além desse intuito e dessa emoção de tocar tantas pessoas Eu mesmo fui muito tocado e estou vivendo hoje aquilo que canto na música Eros Biondini ficou 15 dias internado Num dos dias mais difíceis, eu estava com máscara de oxigênio, eu acordei às 3 horas da manhã Peguei o controle remoto, liguei justamente no texto da misericórdia, na canção nova E a partir dali, as palavras que foram ministradas me tocaram muito E eu senti que Deus me dizia que a minha cura estava chegando 40 dias depois, o cantor se recupera de algumas sequelas, como a falta de ar, mas certo do poder da oração Recebi muita oração e não tenho a mínima dúvida que foi a oração e o poder dela que me sustentou Cantar a confiança em Deus é também testemunhar a misericórdia divina na vida de quem venceu a Covid Deus nunca nos abandona E a misericórdia dele é eterna E ela está sempre sendo derramada do coração de Jesus para nós E a oração pode mudar todas as coisas Por isso eu peço Tua misericórdia cante-se Tua misericórdia 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 O que é isso?